Olá aluno, olá aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a nossa quarta aula da disciplina de gestão ambiental. Hoje nós iremos trabalhar com introdução ao planejamento e gestão ambiental. Eu sou Jamila Bernardes, sou geógrafa, mestre em geografia, meio ambiente e desenvolvimento e venho te acompanhando ao longo da nossa disciplina. Você sabe que no primeiro momento, na nossa primeira aula, nós vimos alguns aspectos gerais em relação à formação do nosso planeta. Depois nós trabalhamos com as legislações voltadas para a área ambiental. Na nossa terceira aula a gente trabalhou com a parte de controle e fundamentação teórica sobre a poluição ambiental, em alguns aspectos específicos, trabalhando com água, com o ar, com o solo e hoje na nossa aula a gente vai trabalhar com aspectos relacionados à gestão ambiental. Então a aplicação da gestão ambiental enquanto sistema de gestão dentro de uma empresa, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai ver. Vamos lá. A gente vai trabalhar com sistema de gestão ambiental, conhecendo algumas ferramentas que podem ser utilizadas dentro desse contexto da gestão, como por exemplo, a produção mais limpa e a rotulagem ambiental. Então nós temos que a gestão ambiental é uma maneira, uma forma de você organizar o trabalho dentro da empresa, dentro da indústria, respeitando alguns padrões estabelecidos, alguns planejamentos, alguns objetivos e dentro desse contexto você vai ter algumas ferramentas à sua disposição que poderão ser utilizadas também. Então quando a gente fala de produção mais limpa, quando a gente fala de ecoeficiência, quando a gente fala de rotulagem ambiental, é exatamente nesses pontos que a gente está tocando. Então de que forma, quando eu tenho um rótulo ambiental, quando eu coloco no meu produto, né? Produto certificado pela ISO 14001, o que que significa isso? Isso agrega valor para o meu produto ou não? E como que esse sistema de gestão ambiental passou a operar dentro da minha empresa? Qual foi a necessidade que eu percebi para que ele fosse pensado, planejado, depois implementado? Então a gente vai falar nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui no que mais, nós vamos conversar. Avaliação e gerenciamento de riscos, trabalhando também com a questão de riscos de incêndio. Então dentro do contexto da gestão ambiental, é importante que a gente saiba que alguns eventos podem acontecer, alguns danos e dentro desse aspecto dos danos ambientais, a gestão de riscos acaba sendo fundamental. Então eu preciso conhecer quais são os riscos e não apenas aqui risco na qualidade de algo que vai poluir o ambiente, mas também riscos dentro da própria empresa. Questões que podem colocar ali a vida do trabalhador, né? A sua saúde também em perigo. Então a gente vai analisar o ponto de vista do risco de uma forma geral. E a questão do incêndio. O incêndio, então, a gente vai ver o que pode ser feito para prevenir. A questão das pessoas que podem ficar responsáveis dentro da empresa também para auxiliar em algum momento por conta de algum incêndio que possa acontecer. E aí, né, englobando essa questão do risco. E finalizando a nossa aula, a gente vai trabalhar com auditorias ambientais e a certificação ambiental. Então nós vamos conhecer quais são as principais auditorias que podem ser utilizadas, né, no contexto da gestão ambiental. Então eu tenho que, quando eu estou realizando, né, quando eu tenho implementado um sistema de gestão ambiental dentro da minha empresa, a partir do momento que ele está em operação, eu preciso fazer análises com frequência para saber como é que está sendo, né, a operação desse sistema, se está dando certo, se tem alguma falha, alguma não conformidade. E a auditoria ambiental aparece justamente como uma ferramenta de gestão que vai me auxiliar a buscar essas respostas, saber se realmente está acontecendo tudo conforme esperado. E caso não esteja acontecendo, a gente pode colocar algumas medidas, algumas ações ali em prática para modificar esse contexto. E a certificação ambiental aparecendo como uma forma também da empresa é agregar valor ao seu sistema de gestão, mostrando que está realmente comprometida, que está trabalhando dentro de normativas, como a ISO 14001, o que só tem a agregar nos seus produtos e serviços, tá certo? Então eu espero que você esteja animado, que você participe dos nossos momentos que nós temos aqui de pergunta, de momentos de interação, que é realmente o momento que a gente tem para conversar, para trocar essa ideia. Então participe que esse momento é feito para você, tá bom? Vamos começar. Então nós vamos falar sobre o sistema de gestão ambiental, entendendo basicamente como esse sistema é implementado, como ele é pensado. Então cada empresa vai ter uma necessidade específica, vai ter o seu conceito ali, a sua maneira de produzir, os seus valores, e dentro deste contexto, ela poderá elaborar o seu sistema de gestão ambiental. Então essa fração do sistema de gestão da empresa como um todo, que vai se voltar para as questões ambientais, pode ser pensada dentro do contexto de trabalho que já vem sendo executado, sempre pensando em manter uma relação sadia, uma relação saudável entre o contexto empresarial e o contexto ambiental. Isso com certeza vai refletir também na população, em quem tem acesso àqueles produtos e serviços, e quem mora nas redondezas dessa empresa. Então vamos conferir aqui como funciona essa questão da gestão ambiental. Veja que nós temos aqui o contexto de que nós temos consumidores cada vez mais atentos, e isso é um ponto aqui que nós temos que tomar como base, se nós temos consumidores que buscam por essas empresas que realmente estão trabalhando dentro de uma nova postura, dentro dessa questão da responsabilidade socioambiental, nós temos desafios estratégicos, ou seja, nós precisaremos incorporar práticas adequadas à nossa empresa, e essas práticas, no caso aqui nós estamos falando diretamente sobre a gestão ambiental, mas podem ser práticas diversas. Então o consumidor está cada vez mais atento. Essa questão da consciência ambiental foi surgindo ao longo do tempo, e trouxe este contexto para dentro das empresas. E o que eu tenho? Eu tenho que o conceito de desenvolvimento sustentável é aquele onde nós devemos trabalhar. Ele busca a equidade social, a prudência ecológica e a eficiência econômica. Então vejam que eu tenho aqui os aspectos econômicos, eu tenho a nossa sociedade e eu tenho o nosso ambiente. A área onde eu tenho uma intersecção aqui entre esses três aspectos básicos é que me dará o desenvolvimento sustentável. E isso, com certeza, está aqui dentro das nossas boas práticas industriais, onde eu posso começar, por exemplo, produzindo mais com menos. Então já vou tendo algumas propostas aí pensando nessa questão. Então a gente sabe que ao longo do tempo, muito se foi sendo discutido, foi sendo pensado sobre as questões ambientais, até que essas discussões chegassem ao contexto empresarial. Então as empresas, principalmente empresas europeias, já começaram com essas discussões por conta das próprias convenções que aconteceram na década de 70, década de 80 na Europa e depois foram disseminando as ideias, trazendo esse contexto de proteção do ambiente, de como produzir mais com menos, então aumentando a eficiência desse processo produtivo, inserindo a tecnologia, inserindo boas práticas de responsabilidade junto à população. Então vamos dar uma olhada nesse contexto para a gente entender melhor. O sistema de gestão ambiental, ele é uma proposta onde as empresas vão adotar algumas práticas que são ambientalmente corretas. Em 91, nós tivemos a carta de Roterdan trazendo alguns exemplos, alguns princípios básicos para a gente trabalhar dentro do contexto da gestão ambiental. O primeiro princípio que foi trazido aqui é aquilo que deveria ser prioridade na empresa, ou seja, a gestão do ambiente deveria ser elaborada diante de algumas políticas, alguns programas e procedimentos, sempre com base no desenvolvimento sustentável. Então essa já foi a primeira ideia que foi trazida aqui enquanto princípio para que as empresas trabalhassem dentro daquilo que a gente chama de sistema de gestão ambiental. Outra questão que apareceu foi a formação do pessoal. Então como trabalhar de forma ambientalmente responsável, formando essas pessoas, treinando, motivando, mostrando para elas exatamente o que é esperado, o que pode, o que não pode, segundo a legislação também. Outro ponto, pesquisas. Então cada vez mais investimentos para conhecer qual é o ciclo de vida dos nossos produtos, de que forma eu posso minimizar os impactos que são ocasionados pela ação de produção dentro dessas empresas, dentro dessas indústrias. E aí surge para a gente uma metodologia de trabalho que é muito importante, que é a metodologia de trabalhar dentro do ciclo PDCA. Então o ciclo PDCA, ele é uma excelente ferramenta de gestão porque ele permite com que você desenvolva o seu trabalho em etapas, as etapas sempre ali unidas, uma em seguida da outra, trazendo um contexto do que vai ser desenvolvido de uma forma mais ampla, onde você consiga enxergar quais são os seus objetivos futuros, aquilo que você espera, quais são as próximas etapas e quais ferramentas você pode utilizar para te ajudar a conseguir chegar no seu objetivo. Então vamos dar uma olhada aqui qual é o contexto do ciclo PDCA. Dentro do sistema de gestão ambiental, pela ISO 14001, então a recomendação é que se trabalhe dentro da diretriz do ciclo PDCA, onde nós vamos ter uma primeira etapa de planejamento daquilo que a gente quer desenvolver em relação ao contexto ambiental dentro da empresa. Depois, a aplicação, fazer acontecer, trabalhar dentro deste contexto. seguindo por uma etapa onde as nossas auditorias ambientais vão aparecer, para a gente checar se aquilo que está sendo realizado é realmente o que estava sendo esperado e, se necessário, algumas etapas aqui em relação à ação, aquilo que precisa ser modificado, algum complemento. E aí o nosso ciclo começa de novo, já num patamar elevado, porque se busca uma melhoria cada vez maior. Então, o sistema de gestão ambiental, conceitualmente, é visto como um conjunto de diretrizes e de atividades administrativas e operacionais, ou seja, está ligado a planejamento, a direção, a controle dos nossos recursos, e tem o objetivo do quê? De proteção do meio ambiente, de causar efeitos positivos, de reduzir os possíveis danos que a gente pode ter sendo ocasionados pelas nossas ações, ou seja, pela ação de uma empresa, de uma indústria ou qualquer outro contexto. E aqui, eu trago para você as principais abordagens que são executadas dentro das empresas. Veja que essas abordagens são muito diferentes, pois cada empresa tem um objetivo, cada empresa tem um sistema produtivo, cada empresa tem uma característica. Então, uma empresa que tem uma preocupação básica é aquela, por exemplo, que quando ela entender que está havendo uma poluição ou um evento qualquer, ela vai buscar o quê? Verificar se ela está dentro da legislação ou não. Ela pode buscar uma postura mais reativa, sempre depois que o evento aconteceu, querer saber o que aconteceu. E aí, conforme você vai mudando de postura, de abordagem, se você tem uma empresa que já está mais preocupada em prevenir a poluição, ela já vai buscar o uso mais eficiente de alguns insumos. Além dela ser reativa, ela vai passar a ser proativa. E ainda, quando uma empresa tem uma abordagem mais estratégica, então ela já vai pensar o quê? Porque, na questão da competitividade, ela vai ser reativa, ela vai ser proativa, ela vai se antecipar às possibilidades que vão acontecer, buscar tecnologias limpas, ou seja, ela já vai adotar um outro tipo de postura. Então, você veja que nós temos aqui diferentes abordagens, diferentes contextos. Então, cada empresa vai ter o seu sistema de gestão ambiental, de acordo com aquilo que considera correto, lembrando que todas devem sempre buscar o quê? Essa questão da equidade, da igualdade, do respeito ao ambiente, das melhores formas de trabalhar. Mas como isso vai ser feito, vai depender da abordagem de cada empresa. Então, sobre avaliação do ciclo de vida. Nós vamos entender, dentro deste contexto, que quando a gente tem um produto na nossa mão, ele demorou um tempo para ser produzido, mas antes mesmo que ele fosse produzido, a matéria-prima para a sua produção foi retirada de algum local, e aí, a partir desse momento, foi inserida dentro da indústria, dentro do local que processou essa matéria-prima, e depois você tem o bem que foi gerado, que vai ser vendido, que vai ser consumido, e em algum momento ele vai ser descartado. Então, entender o ciclo de vida de um produto é compreender todo esse momento, toda essa etapa que envolve, desde o momento quando o recurso natural é utilizado para a sua produção, até o descarte desse produto. Por que é viável fazer esse tipo de análise? Para conhecer essas etapas, conhecer quais são os impactos, os aspectos ambientais que são esperados dentro deste contexto, para que a gente possa agir dentro do sistema de gestão ambiental, adotando as melhores estratégias para você conter qualquer tipo de dano, qualquer tipo de impacto, ou mesmo mitigar as ações que serão esperadas. Então, vamos dar uma olhada no contexto. Vamos lá. A ideia aqui, que é muito sempre falada, é a questão do berço ao túmulo. Então, eu vou entender que, a partir do momento que eu inicio um processo produtivo, eu vou ter lá o momento da produção, eu vou ter o momento do uso e do consumo, e vou ter o descarte, que pode ser direto ao ambiente, dependendo do tipo de resíduo e do tipo de produto, ou eu posso ter uma etapa de reciclagem, que vai poupar alguns recursos, melhorando essa situação. Então, dentro desse contexto da avaliação do ciclo de vida, nós temos o quê? A análise dos aspectos ambientais. O que é um aspecto ambiental? São as possíveis causas, de possíveis impactos. Então, aspecto é a causa, e o impacto ambiental é o efeito que eu vou sentir lá no ambiente. Então, o impacto ambiental é o efeito, e o aspecto ambiental é a causa. Então, dentro desse contexto da avaliação do ciclo de vida, os aspectos ambientais vão ser avaliados, desde a sua origem, ou seja, aquilo que pode ser causa de impacto ambiental, até a sua disposição final. Quais são os materiais que vão ser utilizados? Quais serão as etapas de beneficiamento? A questão do transporte e outras. Então, é um contexto geral. Eu vou precisar entender a grandiosidade dessa produção, desse momento, para que eu possa atuar na gestão ambiental. Então, dentro dos aspectos e dentro dos impactos ambientais, nós temos duas etapas de instrumento que deverão ser colocadas em prática. A primeira etapa seria uma etapa de inventário. Então, eu vou descrever quais são as principais emissões que acontecem dentro da empresa, quais são as matérias-primas usadas durante a vida daquele produto. Ou seja, eu vou buscar conhecer quais são os aspectos, as causas de possíveis impactos. E, num segundo momento, eu vou analisar quais serão os impactos. Ou seja, os impactos das emissões, o esgotamento de matéria-prima, o que é esperado dentro desse contexto. E aí, eu vou ter o apoio da ISO 14.040. Então, a família ISO 14.000, de uma forma geral, está voltada para as questões da gestão ambiental. E a 14.040 traz exatamente a avaliação do ciclo de vida do produto, onde é colocado como quatro fases. definindo os objetivos e o escopo, analisando o inventário, avaliando o impacto e interpretando o que pode ser feito, o que precisa ser feito dentro deste contexto. Bom, você sabendo de tudo isso, você entendendo que a gente consegue avaliar quais são as causas, quais são os efeitos de determinado tipo de atividade, a gente pode lançar a mão de alguns instrumentos dentro desse contexto da gestão ambiental para informar os nossos consumidores, para mostrar a eles o que nós estamos fazendo, como nós estamos trabalhando. Então, dentro deste assunto, nós vamos trabalhar com a rotulagem ambiental. Vamos lá para você conhecer. A rotulagem ambiental é uma comunicação que a gente vai estabelecer com o nosso cliente. A gente vai mostrar para ele, a gente vai dar informações para o nosso cliente, para o nosso consumidor, sobre quais são os cuidados que nós tomamos com o meio ambiente. É isso que um rótulo ambiental visa. Ele quer informar, ele quer mostrar. Então, a avaliação de ciclo de vida, ela tem determinados instrumentos que vão te ajudar na tomada de decisão. Dentro desses instrumentos, que vão estar ligados à questão da redução de uso de insumos, de geração de poluentes e outros, você vai ter os rótulos, as ferramentas de comunicação do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, onde há uma diferença entre elas. No tipo 1, você tem uma empresa independente que vai aplicar uma série de informações ali e mostrar realmente se aquela empresa está cumprindo aqueles padrões desejáveis. E aí você vai ter um rótulo emitido. Depois, no tipo 2, você tem uma autodeclaração daquela qualidade ambiental e você vai poder colocar no seu produto. E no tipo 3, você pode elaborar algum tipo de rótulo de acordo com aquilo que você viu lá na sua avaliação do ciclo de vida. Bom, o que eu tenho aqui em relação a esses rótulos? Quando uma empresa independente traz essa informação da rotulagem ambiental, ela mostra exatamente, por meio de padrões rígidos que foram coletados dentro da empresa, se a empresa alcançou ou não aqueles padrões e aí ela vai poder colocar o rótulo no produto. Já quando eu faço uma autodeclaração no rótulo tipo 2, como nós vimos ali, é um outro momento. Eu faço uma autodeclaração. Ninguém veio dentro da minha empresa fazer uma pesquisa ou uma análise. Então, é uma declaração que é pautada na confiança, naquilo que eu estou divulgando. Realmente é uma informação verdadeira? Quando eu coloco que o meu produto é orgânico, realmente ele é orgânico? Ou ele foi certificado por uma empresa independente que realmente coletou esse produto, verificou, analisou todo o processo produtivo, ele realmente é orgânico? Quando é uma empresa de terceira parte, que a gente chama, que realiza esse tipo de análise, ela vai te dar um rótulo porque ela seguiu padrões rígidos de análise e realmente você cumpriu. Agora, uma autodeclaração está ligada a essa questão da confiança. Eu preciso confiar que o meu fornecedor realmente está falando a verdade. Então, é uma questão de confiança que se estabelece com o cliente. Vamos dar uma olhada ali em relação à produção mais limpa, que também é uma diretriz que a gente pode colocar aqui básica em relação à nossa gestão ambiental. Então, ela é uma estratégia que vai visar a prevenção para que a gente tenha a minimização de alguns impactos ambientais durante o meu processo produtivo. Eu posso utilizar de tecnologia, de estratégias, buscando sempre minimizar aquelas fontes, prevenir a contaminação. Isso é a produção mais limpa. Eu estou buscando formas de prevenção, de não haver contaminação. Eu estou todo o tempo buscando tecnologias e informações. Assim como a própria ecoeficiência, que também aparece querendo o quê? reduzir a quantidade de materiais que são utilizados, reduzir a quantidade de energia, aumentar a questão da competitividade, diminuir a geração de resíduos. Então, são algumas ferramentas que vão aparecendo e que podem ser utilizadas dentro deste contexto. Então, a produção mais limpa, ela vai buscar conservar as matérias-primas, eliminar aquelas que são tóxicas, buscar que os nossos produtos tenham impactos, gerem impactos cada vez mais, sejam mais positivos e menos negativos, nem que seja por meio de uma mudança de design, alguma questão que precise ser alterada. Os nossos serviços também, buscando essa questão da preocupação ambiental. Então, capacitar as pessoas que estão envolvidas, mostrar o que pode ser feito, o que deve ser feito e de que forma vai ser feito, para que a gente tenha sucesso dentro desse contexto das ferramentas que podem ser utilizadas para a gestão ambiental. Então, dentro do contexto da gestão de riscos, a gente sabe que alguns pontos específicos durante o processo produtivo podem gerar danos ambientais, assim como também algumas atividades dentro da empresa e dentro da indústria podem ocasionar algum tipo de risco. Então, dentro deste contexto, nós vamos entender como nós podemos gerenciar essas questões. Vamos lá. A ISO 14001 é uma norma que foi desenvolvida pela ISO, pela Organização Internacional de Padronização e ela possui sede, a ISO possui sede lá na Suíça e em 1947 a ISO foi fundada. A partir do momento que a ISO apareceu, ela começou a emitir normas técnicas para diversos contextos e não apenas para a questão ambiental, melhorando, sempre buscando essa melhora dos padrões de produção, da organização, desses melhores enquadramentos. Então, é a padronização que é buscada desses processos. No caso da família ISO 14001, nós temos muitas normas que se voltam para a gestão ambiental, mas esta norma aqui especificamente, que é a ISO 14001, é a norma que traz os requisitos para o sistema de gestão ambiental com maior foco na certificação. Então, as empresas que querem a certificação geralmente vão utilizar esta norma aqui. já as empresas que não desejam a certificação, mas que querem trabalhar com diretrizes gerais sobre um sistema de gestão ambiental, podem optar aqui pela ISO 14004. Então, é só um contexto aqui sobre a ISO para a gente entender essa questão da norma e agora sim a gente falar sobre o contexto da gestão de risco. Bom, dentro do contexto de risco, eu tenho dois pontos aqui básicos para a gente falar. eu tenho o perigo que é a minha fonte geradora de risco, é uma situação potencial que pode ocasionar algum tipo de dano, seja para o trabalhador, seja para algum equipamento ou seja mesmo para o ambiente. Então, isso é um perigo, é uma situação potencial de que pode acontecer um dano ali. Já o risco é o que? É a probabilidade de ocorrência ocorrência desse fato, desse perigo. Qual é a probabilidade disso acontecer? Isso é o meu risco. E aí, eu vou fazer uma análise de risco buscando entender de forma integrada quais são esses riscos de acordo com o tipo de atividade que eu desempenho para que eu possa tomar as melhores decisões dentro do contexto da gestão de risco. Então, isso aqui é importante que a gente entenda a diferença entre o risco e o perigo o que também vai me auxiliar a entender de que forma eu vou poder fazer a gestão desse evento. Então, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar uma figura que vai mostrar exatamente o que é esperado numa situação de risco. Qual é o meu perigo e como eu posso melhorar essa situação. Vamos dar uma olhada na figura para você entender. Ó, analise comigo essa figura aqui na lateral. Então, eu tenho uma situação. Qual que é a situação básica que está acontecendo? Lavar o piso do local de trabalho. Quando você lava o piso do local de trabalho se ele fica úmido se ele fica molhado existe o perigo qual é o perigo? O piso está escorregadio. Então, você tem uma situação ali que pode ocasionar determinado dano. Alguém pode se machucar. Qual é o risco? O risco é de queda de ferimento. Qual a probabilidade da pessoa cair naquele piso escorregadio? Essa é a pergunta que a gente faz para esse tipo de situação. É uma probabilidade muito alta então eu preciso tomar mais cuidado preciso gerenciar isso de uma forma mais efetiva mais rígida às vezes até mudar o tipo de ação inicial para evitar que aconteça esse tipo de risco. E quais são os principais agentes de risco que eu tenho dentro de uma empresa dentro de uma indústria? Pode ser vários. Riscos químicos físicos biológicos ergonômicos risco de acidente de trabalho você pode ter uma explosão um vazamento são N riscos que podem acontecer. Então, dentro dessa questão do risco e sabendo que esses eventos podem ocasionar danos é necessário que a gente tenha toda uma questão sendo pensada em relação a essa concentração a essa intensidade o tempo de exposição a determinado evento e eu tenho uma tabelinha aqui que vai te ajudar a entender melhor. Então, o plano de gerenciamento de risco ou seja de que forma que eu vou conseguir atuar dentro deste contexto. Primeira coisa eu vou fazer a identificação dos perigos que são potenciais ali em determinado tipo de ação eu vou quantificar quais são os riscos eu vou determinar se esse risco é aceitável ou não e vou definir uma estratégia de gestão de risco então veja aqui iniciando o meu processo eu vou ter avaliação de risco acontecendo da seguinte forma eu vou identificar o risco eu vou fazer uma análise e vou avaliar dentro deste contexto depois que eu faço essa avaliação eu vou resolver de que forma eu vou tratar esse tipo de situação esse tipo de risco e aí vai haver uma questão de monitoramento né sempre você vai ter esse monitoramento acontecendo para ver quais estão sendo essas ações que você está colocando aí como efetiva se está dando certo ou não lembrando que esse evento de gerenciamento de risco está dentro da nossa NBR ISO 31000 que trabalha com gestão de risco as suas principais diretrizes de que forma eu posso atuar nesta gestão tá então a gente tem o fluxo ali que deve ser seguido de acordo com aquilo que eu estou analisando sempre pensando nas prioridades na questão da segurança aquilo que precisa ser feito e tomando as melhores decisões para que a gente não tenha os eventos danosos acontecendo então nós chegamos a um momento de situação problema onde nós vamos fazer a leitura da situação e também a sua resolução vamos lá então nós vamos falar sobre levantamento para implantação do conceito de produção mais limpa você é parte de uma equipe multidisciplinar que foi contratada por um centro educacional para compor um levantamento de melhorias e adequações no processo para certificação ambiental da sua empresa então olha só a sua empresa está buscando o que? a certificação ambiental então nesse primeiro momento a equipe decidiu focar no conceito de produção mais limpa nessa ferramenta importante aqui do sistema de gestão para identificar algumas oportunidades de melhoria para dois setores água energia e resíduos e aí surgem algumas questões então a primeira que vai ser pensada aqui é em relação a gestão ambiental então o que é gestão ambiental dentro desse contexto nós temos um conjunto de diretrizes que são pensadas para que a gente tenha o que? a minimização de efeitos negativos ao ambiente é uma forma de trabalhar que vai ser pensada dentro do contexto daquela empresa com os objetivos que ela possui dentro dos seus valores obviamente seguindo as legislações que existem nós temos que seguir as normativas todas que estão também aí mas a empresa tem essa questão de colocar os seus valores então eu quero trabalhar mais essa questão em relação a eficiência energética isso é importante nosso segmento prima por isso então a gente consegue fazer essas adequações mas sempre buscando a melhor forma de você trabalhar as questões ambientais dentro do seu processo produtivo respeitando o ambiente as pessoas também vamos seguir o que é a produção mais limpa então ela vai ser uma estratégia ambiental que vai ser tomada como base para você prevenir que alguns produtos alguns processos que possam acontecer gerem impactos ao meio ambiente então é uma forma que você vai colocar em prática estratégias você pode se usar da tecnologia sempre pensando que na prevenção é muito mais fácil a gente trabalhar num contexto preventivo do que num contexto corretivo além de muitas vezes ser muito mais barato então dentro desse contexto da produção mais limpa e também já puxando a questão da ecoeficiência a gente busca formas alternativas de melhorar o nosso desempenho produtivo trazendo também esse conjunto de estratégias de como trabalhar de uma forma mais sadia buscando essas ferramentas tecnológicas para nos ajudarem vamos continuar quais são os fatores que interferem positivamente para a adoção dessas práticas dentro das empresas então nós temos muitas questões para a gente falar desde diminuição de risco e dano ambiental vantagens competitivas investimentos que podem acontecer quando você tem um sistema de gestão ambiental em operação que você geralmente tem ali as suas práticas ambientais também melhoradas e produtivas nesse contexto também melhoradas você acaba tendo alguns incentivos inclusive nas questões de financiamento então se você vai buscar linhas de crédito dependendo das pesquisas que são feitas se você tem ou não a certificação ambiental pode auxiliar como um fator a mais em relação a confiabilidade que é colocada no seu trabalho naquilo que está sendo realizado então são pontos positivos para a gente pensar também e vamos dar uma olhada no último questionamento como um centro educacional pode se adequar à aplicação dessas práticas então que a ideia inicial ali é pensar sobre de que forma que esse centro pode melhorar buscando a questão da certificação ambiental então você vai pensar na prevenção na redução na reciclagem na reutilização na forma de você depositar ou dispor de forma ambientalmente correta dos resíduos que são gerados reutilizar a água de forma positiva caso seja possível então esse contexto inclusive lembra o que a gente já viu na nossa política nacional de resíduos sólidos entender que diminuir reduzir não gerar ou mesmo depois que você gera você tratar reutilizar reciclar são contextos que você pode colocar aí dentro desses aspectos que nós estamos falando que podem melhorar muito a questão da eficiência da empresa tanto na questão de resíduos a gente pode expandir para outros setores também que com certeza podem ser muito positivos podem agregar valor a produto e também levar melhorar a imagem dessa empresa perante aos consumidores então nós chegamos ao momento de interação eu quero fazer um questionamento aqui e eu vou dar alguns instantes para você responder e aí a gente volta vamos fazer a leitura quais as vantagens de se adotar um sistema de gestão ambiental já que esta prática não é uma obrigação legal não é uma obrigação legal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto